Bom dia céu, bom dia mar, bom dia sol, bom dia mundo que começa a cantar, bom dia você que é meu irmão, bom dia você que é do coração, bom dia você, bom dia você, bom dia vocês. E aí galera linda, bom dia, tá todo mundo bem? Espero que sim. E nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, eu sei que vocês não são nem um pouquinho preguiçosos, porque todos fazem as atividades. Então nós vamos começar a nossa aula hoje, olha só de que é, de português, nossa aula queridinha, não é isso? E aí vocês vão pegar aí o livro didático de vocês, o livro grosso, e vão abrir lá na página 31, na nossa etiqueta de cor roxa, todo mundo lembra a cor da etiqueta, não é isso? Então nós vamos abrir aí na página 31 e vamos dar início à nossa atividade, olha só que legal. Nós temos aí um guia para brincar, que essa imagem aí fica na página 30, viu? Quando vocês abrirem aí a página 31, que é a nossa atividade, nós já vamos ver aí bem do ladinho o início da nossa aula, que é na página 30, aonde tem aí, ó, guia para brincar. Neste capítulo, você vai aprender a montar um brinquedo, olha que legal, montar um brinquedo para se divertir com os colegas. Tia, mas eu não estou com meus colegas, mas eu tenho certeza que você tem alguém aí com você. Brinca com quem estiver aí com você. Vamos ver o passo a passo para esse brinquedo e que brinquedo é esse? Vamos ver qual é esse brinquedo? Hum, vocês observaram aí de que é que essas crianças estão brincando? Tem uma menina, olha só aí no livro de vocês, essa menina bem da frente, ela está, olha só, com uma brincadeira aí maravilhosa. Vamos descobrir de que é essa brincadeira? E aí nós temos as letrinhas coloridas que diz assim, diga aí, que é lá na página 31, tá bom? Primeira questãozinha, vocês não vão escrever nada, vão só falar aí para a titia. De que essas crianças estão brincando? Vocês observaram aí, nesse desenho aí, o que é que elas estão brincando? Hum, que legal, tenho certeza que vocês já descobriram aí. Elas estão brincando de, olha só, tem crianças aí brincando de boliche, tem umas crianças aí que estão brincando de corrida de aranha, tem outra que está brincando de pé de lata, não é isso? Vocês descobriram essas brincadeiras? Olha só, tem criança na mesa brincando, outra aí no chão, outro correndo, outra fazendo aquela brincadeira de pé de lata. E aí nós vamos para a segunda. Esses brinquedos foram feitos com materiais recicláveis. Quais deles você conhece? Ah, tenho certeza que vocês sabem aí. Os brincadeiras, os brinquedos feitos com materiais recicláveis. Vocês sabem que nós temos lata, vocês observaram aí no desenho, que tem lata, tem garrafa pet, não é isso? Muito bem, tem copos de plástico e tudo isso serve para reciclar e montar brinquedos. Na terceira questão, você já construiu um brinquedo com materiais recicláveis? Se você concluiu, se você já fez esse brinquedo, você vai dizer qual foi o brinquedo e que material você usou para fazer esse brinquedo, tá bom? Aí você vai escrever aí de um ladinho se você já construiu algum brinquedo com material reciclável ou não. Se construiu, você vai dizer qual foi o brinquedo e qual foi o material que você usou para confeccionar esse brinquedo, tá bom, meus amores? Agora vamos para a instrução, ainda aí na página 31. Nós temos clique no texto, olha só a menininha aí. E temos a instrução de montagem de brinquedo. Olha a questãozinha de número 1. Acompanhe a leitura do texto a seguir. Esse texto é um texto instrucional. O que é um texto instrucional? É que ele está nos dando instrução passo a passo como montar um brinquedo. E vamos ver qual é o brinquedo que ele vai nos ensinar a fazer. Um carro eólico. Carro eólico é aquele movido pela energia obtida do vento. E vamos ver de quais materiais nós vamos precisar para construir esse carro eólico. Vamos lá. Um pedaço de papelão, tampinhas de plástico, um copo de papel, cola branca, fita adesiva, canudinhos, palitos de churrasco, massa de modelar. E aí, olha só o que nós vamos fazer. Como você pode construir esse brinquedo, esse carro eólico? Vamos estudar o passo a passo da montagem desse brinquedo. Primeiro, vamos cortar dois canudinhos de maneira que sejam maiores que a largura do papelão. E está aí a imagem, viu? Número 1 e o número 2, como fica, tá bom? No número 2, você vai colar com fita adesiva esses canudinhos. No 3, você vai virar o papelão e usar a cola branca para colar o copo no lado oposto dos canudinhos. No 4, vai preencher 4 tampinhas de garrafa. 5, introduza o palito em um dos canudinhos e depois coloque outra tampinha de garrafa na ponta que sobressai do outro lado do carro. Pegue outro palito e faça o mesmo com o outro canudinho. Aí nós temos aí o número 6, o passo 6. Se quiser, poderá decorar seu carro usando todo tipo de elementos, botões, figurinhas, pedaços de papel e etc. Vai ficar ao gosto de vocês, ao critério de vocês para enfeitar esse carrinho de vocês aí e ficar show de bom. Quando vocês fizerem esse, construir esse carrinho, aí vocês vão postar lá no grupo esse carro para as tias olharem, tá bom? E aí nós temos bem embaixo aí um quadrado com palavrinhas que tem no nosso texto aí que a gente leu, que é chave, que quer dizer fixe, penetre. Aliás, crave, que é fixe e penetre. E sobressai, que é o que aparece, que é visível, tá bom? Vamos lá? Nós temos aí ainda, de acordo com esse texto que a gente acabou de fazer a leitura, nós temos aí lá na página 33, viu? O texto apresenta instruções para a montagem de um. É um enfeite para carro que esse texto está ensinando para a gente? É um carro de brinquedo que está ensinando fazer? Ou é um suporte para copos? Qual dessas alternativas o texto apresenta para a montagem? É de um para enfeite para carro, carro de brinquedo ou suporte para copos? E aí nós vamos marcar com um X, que o texto apresenta instruções para a montagem de um carro de brinquedo. Muito bem, eu tenho certeza que vocês acertaram. A terceira questão, para quem foi, para quem o texto foi escrito? Essa daí vocês não vão escrever nada, mas só vão prestar bem atenção aí nessa perguntinha e responder em casa mesmo, para quem está aí com você, para quem o texto foi escrito. Claro, né? O texto foi escrito para quem tem o interesse, para quem quer montar um carro de brinquedo, não é isso? E agora nós temos aí a nossa quarta questão, que você vai copiar do texto os materiais necessários para construir o brinquedo. Os materiais que nós precisamos para construir esse carro. Um pedaço de papelão, tampinhas de plástico, um copo de papel, cola branca, fita adesiva, canudinhos, palitos de churrasco e massa de modelar. São esses os materiais que apresentam no nosso texto de instruções, entenderam? Muito bem, e nós temos aí a quinta questão. Qual é o primeiro passo para a construção do carro de brinquedo? Você vai só falar aí quais são, qual é o primeiro passo. E aí vocês sabem que essas ilustrações mostram bem direitinho aí no texto. A sexta questão está pedindo assim, colar o copo no lado oposto dos canudinhos é o mesmo que colar no lado contrário ao dos canudinhos ou colar no mesmo lado dos canudinhos? Muito bem, então é colar no lado contrário dos canudinhos. É a mesma coisa que dizer colar do lado oposto. Entenderam, meus amores? E nós temos aí também a sétima questão. Converse com seus colegas e juntos reescrevam com outras palavras o último passo de montagem. Como vocês não estão em sala para se juntar com os coleguinhas e conversar sobre isso, você vai fazer aí com quem está do teu lado. A mamãe ou o papai ou a tia ou o seu irmão que está aí com você lhe acompanhando. E aí você vai ler o que está dentro desse quadrado e vai reescrever com outras palavras. O último passo de montagem que é esse aí, o número 6. Se quiser, poderá decorar seu carro usando todo tipo de elementos. Botões, figurinhas, pedaços de papel e etc. E ainda tem aí a oitava questão. Quantos passos foram necessários para o brinquedo ficar pronto? Nós olhamos lá no texto e descobrimos que foram necessários 6 passos. Muito bem. Questãozinha de número 9. O que indicam os números à esquerda das instruções? O que é que indica os números que estão à esquerda das instruções? É a quantidade de vezes que o passo deve ser feito ou a ordem em que os passos devem ser realizados? Muito bem. A ordem em que os passos devem ser realizados. E nós temos aí agora a nossa décima questão, que é só para vocês comentarem. Não vai escrever nada. Porque as ilustrações que acompanham o texto também foram numeradas. E aí vocês vão descobrir por que essas ilustrações que acompanham também o texto foram numeradas. E aí vão comentar aí em casa, tá bom? Com a pessoa que está lhe acompanhando. Nós temos aí também a questãozinha de número 11. Qual é a função desse texto? É instruir a montagem de um brinquedo, ensinar a separar materiais para um brinquedo. Qual dessas alternativas está correta? Qual é a função do texto? Instruir a montagem de um brinquedo. Muito bem. E nós temos aí a nossa agenda de hoje. O livro didático, páginas 30, 31, 32, 33 e 34. Foi esse conteúdo que a gente estudou hoje no nosso livro didático. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem bastante para montar esse carrinho e se divertir, tá bom? Um beijo bem carinhoso no coração de cada um de vocês. E tenha um bom dia de estudos. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.